de Deus com a paz do Senhor, amém irmãos? Amém irmãos? Vocês estão lindas viu? A igreja tá linda né, com esses leques né, rosas, eu vi o cartaz né, que vocês prepararam muito bonito também o cartaz e aí eu compartilhei lá no Facebook, quem não me segue, me segue lá viu, Vanessa Leal, cantora e compositora, e aí eu compartilhei, eu digo é o banner é rosa né, então eu vou meio que combinando, eu acho que a roupa vai ser rosa, eu nem sabia né, mas eu não vi tão linda como vocês, mas vocês estão de parabéns, vocês estão lindas, amém? Glória a Jesus, e assim como a pastora falou né, que está muito feliz com a nossa presença aqui, eu, meu esposo, Daniel Fernandes, e eu também, meu coração tá aqui ó, forte, saltitante né, de alegria por estar aqui na presença de Deus, por estar mais uma vez nessa igreja abençoada, Deus abençoe o pastor Baldi, Deus abençoe a pastora Marli, né, toda essa família abençoada, o evangelista Ney, né, a Mari, eu vim com a Mari né, ela com o seu namorado né, dizendo o Ney que é quase noivo né, glória a Deus né irmãos, até esse jeito que Deus faz né, aleluia, e aí a gente tinha ouvido contando as bênçãos de Deus né, das coisas de Deus, no carro ela já foi me buscar ali irmãos, na minha casa nova né, Mari? Glória a Deus irmãos, e eu não posso sair sem contar as bênçãos de Deus né, a palavra de Deus diz em Sábado 92 que de dia de noite nós temos que contar as maravilhas do Senhor né, glória a Jesus, e a Mari sabe o dia que a gente morava, o Ney também os meninos, o Júnior né, quero agradecer também o Júnior que entrou em contato conosco pra gente estar aqui nessa noite linda, adorando a Jesus, e a Mari sabe ali, eles todos sabem onde a gente morava, a gente morava irmãos, numa quintinete de dois cômodos, era só um quarto e uma cozinha né, e há muito tempo a gente esperava por essa bênção, a bênção da casa própria, e por muitos anos a gente chorou na presença de Deus, nós tentamos comprar um apartamento que não deu certo né, e eu dizia Senhor por que que não deu certo, por que que tá dando errado, o que que o Senhor quer fazer né, e quando a gente menos esperou irmãos, foi um tempo que assim, Deus queria que eu fizesse algo, e eu estava fazendo outra coisa que não era o que o Senhor queria que eu fizesse, entendeu irmãos, quando Jesus te mandar fazer algo irmãos, faça, porque as vezes a gente diz, não Senhor se eu for por aqui, acho que não vai dar certo, irmãos não queira achar por Deus, se Deus te mandar para o meio do deserto, é no meio do deserto, que Deus vai abençoar a tua vida, aleluia, faz a obra de Deus, deixa aqui na tua casa, deixa aqui do teu marido, dos teus filhos, é Ele quem cuida, e é Ele quem trabalha na tua causa, glória a Jesus, e eu estava no tempo assim como Jonas, né, sujona, mas um dia a maléia te pega, viu, ei crente, você que tá querendo ir para um caminho que não foi o que Deus te mandou fazer, a maléia de Deus vai te pegar, aleluia, Ele vai te jogar lá na pele, deixa aqui, profetiza, mulher de Deus, profetiza, aleluia, profetiza aquilo que Deus tá mandando tu dizer, tu falar, aleluia, faz aquilo que Deus tá mandando tu fazer, não tenha medo, porque Deus Ele se responsabiliza, aleluia, e quando eu menos esperei, irmãos, o Senhor, assim que nós tínhamos nos casado, vai fazer sete anos agora, mês que vem, que nós estamos casados, e quando a gente menos esperou, saiu a nossa casa própria, né, a gente tinha se inscrito na coiva, eu tinha até me esquecido dessa inscrição que a gente tinha feito, mas Deus é assim, né, porque não é do jeito que a gente quer, do jeito que Ele quer, e eu disse, Senhor, não que imaginei sair de Ananideu, nós estamos morando agora num condomínio, aqui na BR 316, já em Marituba, né, e eu disse, Senhor, não que imaginei sair de Ananideu, mas eu não sei o que tu tens pra fazer, mas eu quero que é grande, porque tudo que Deus faz é assim, irmãos, é tremendo, é grande, e aonde Ele te leva pra fazer uma obra, não te esquece disso, aonde Deus te colocar, irmão, te plantar, pra te florescer, aleluia, onde Deus te colocar, não esqueça, mulher de Deus, é pra te florescer na presença do Senhor, oh, glória a Deus, irmãos e eu, na primeira vez que a gente tentou comprar um apartamento que não deu certo, a gente saiu contando pra todo mundo, né, e olha, a gente tá comprando um apartamento assim, assado, e quando deu errado, irmãos, me deu umas dores de cabeça tão forte, irmãos, que eu fui parar no hospital, eu tô com tudo isso aqui sério, eu fui parar no hospital, e o inimigo quis assim me oprimir, ele quis assim me colocar num estado de depressão, irmãos, às vezes pra alguns pode nem ser muita coisa, mas às vezes pra gente, pra quem tá passando, só quem tá passando é quem sabe o que tá passando, eu tinha arrumado minhas malas, eu tinha arrumado minhas coisas, tudo, eu já tava no ponto de ir embora, quando chega a notícia da construtora dizendo que não tinha dado certo, e ali eu não sabia o que ia fazer, irmãos, mas eu quero dizer uma coisa, cadê os crentes que tem promessa de Deus aqui nessa noite? Aleluia, a promessa do teu Deus ainda está de pé, aleluia, porque ele promete, ele cumpre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem sabe o inimigo tem que querendo te parar, tem tentado te parar, por causa de uma luta, de algum ventaval que aconteceu, de uma tempestade, Jesus é aquele que tá passando no meio dessa tempestade, e ele vai acabar hoje, tempestade aqui, aleluia, e eu vou cantar essa canção, e se as irmãs souberem, eu quero que as irmãs cantem junto comigo, e ouça como Deus estivesse falando com você aqui nessa noite, amém? Glória a Jesus, oh aleluia, recebe a nossa adoração Jesus, nosso desafio, eu tenho visto, eu vi que tu tens dito todo dia, que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia, que não sabes mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver, se elimina de uma vez, toda essa dor, pois já tu te disse como é que vencerás, todo esse deserto, olha aí, não é desistir, nem parando no caminho, não é retrocesso, pois o meu futuro pra você, você nem mais vira o que você, mas ali, eu te darão tudo o que eu vou fazer, eu te escutar, você crê, só quem crê, se você esqueceu do que te valer, da estratégia que eu te passei, arrebenta o ouvido, que eu ouvi a morte de Deus falando aqui contigo nessa noite, oh! Manda que eu cuido na tua casa, manda que eu cuido na tua vida, manda que eu cuido no teu lar, e proteja o espelho Deus, manda que eu cuido na tua vida, manda que eu cuido na tua vida, e tanta vez que eu venho a ver, eu tenho recebido, vai, tanto eu não vai calhar, aleluia, vai dizendo, aleluia, Deus, Ode e o meu nome mexe e vai lá na tua casa, armando o céu de cura aqui deste lugar, oh! Deus tá curando o coração aqui, e neste aqui do resto, tomo conta da tua vida! Quem te toca, ninguém te interfere, não te uprime, nem quando você mexe, você tem dono És aleluia, eis a mim como proteção por esse caminho És meu instinto, eu estou indo Não tem porquê se preocupar, ficar aflito Eu já falei de novo, eu vou falar aí Que por você eu posso até o sol parar Pois eu nasci o teu final E a tua história foi o que vai escrevendo Te alega a paz e o fim da tua história Termina vencendo Cadê o meu amor de Deus aqui nesta noite? Quem é do lado aqui? Quem é do lado aqui? Então agora, porque Jesus nos herói O nome da rei está passando aqui na chuva Canta que eu cuido na tua casa, canta Canta que eu cuido na tua vida e toda Canta que eu cuido na tua casa, canta que eu te preocupo Canta que eu cuido na tua casa, canta que eu te preocupo Canta que eu cuido na tua casa, canta que eu te preocupo